Na qualidade de secretário municipal de saúde, me dirijo a população de Açailândia para a gente ter uma conversa sobre o comportamento do Covid em Açailândia. Até a data de hoje, realizamos pouco mais de 16.500 testes. Destes, 5.400 foram positivados, o que está gerando um alto índice de internação neste momento. Nas últimas semanas, tivemos uma ocupação muito alta. Estamos hoje com 10 leitos de UTI Covid, que foi montado em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Desses 10 leitos, estamos com 7 leitos ocupados. A nossa grande preocupação é que tem sido demorado o tratamento do paciente para as altas. E isso tem aumentado bastante a taxa de ocupação no nosso município. Dos leitos clínicos Covid, nós temos 48 leitos. Destes, temos 37 ocupados dentro do hospital municipal. E dos 16 leitos da UPA, 7 estão ocupados com internação Covid. Nós estamos hoje com muita dificuldade na aquisição de insumos. Quais são os insumos? Os sedativos. Os sedativos que são utilizados no momento em que o paciente está entubado no leito de UTI. Esse problema é um problema nacional. Os estados já estão se reunindo para conseguir a aquisição desses sedativos. Hoje a gente consegue o sedativo para o atendimento de 2 ou 3 dias. Diante disso, dá para se notar que a administração do prefeito Aluísio tem se preocupado bastante em trazer a informação até você. E ao mesmo tempo ele pede que as pessoas realmente se preocupem um pouco mais com a questão da pandemia. Porque nós temos observado o relaxamento em muitas situações. Nós temos observado o relaxamento nas praças, nos eventos familiares. A gente pede exatamente isso. Se precisar sair de casa, saia protegido. Utilize a máscara. Faça a sua higienização adequada. Estamos com dificuldades imensas de abastecer os nossos serviços. Estamos conseguindo com muita dificuldade esse material. Somente o material para o paciente que se encontra entubado. Hoje nós temos 7 pacientes em respiradores. E isso tem nos preocupado bastante. Embora tenhamos essa parceria com o governo do estado. Mas o abastecimento dos sedativos não tem sido fácil. Continuaremos trabalhando no sentido de conseguirmos mais doses para vacinar. Uma vacinação em massa. O governo federal está empenhado, juntamente com o governo estadual, no sentido de mandar mais doses para a Cailândia. Para que nós possamos descer a faixa etária de vacinação. O nosso intuito não é impedir que você saia de casa. Se você tem a necessidade de ir ao supermercado, de fazer sua caminhada, faça usando as medidas de proteção e usando da higienização. Respeitamos o direito de todos, mas nós temos que entender e proteger os nossos amigos e nossos familiares. Os profissionais de saúde estão muito, 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 muito dedicados no sentido de atender o máximo possível, de forma técnica, todos que procuram os serviços. Temos 4 unidades de referência à Covid. Temos a UPA e o Hospital Municipal. Mas se o número de casos aumentar, não sei até quando nós iremos aguentar. Pedimos a todos essa compreensão, que juntos nós venceremos e passaremos por esse momento difícil que a pandemia tem imposta para a Cailândia.